Deixe a cidade formosa, morena Linda, pequena e volte ao sertão Beber água da fonte que canta Que se levanta no meio do chão Se tu nasces de capocla cheirosa Cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da roça Daquela palhoça do alto da serra E a fonte a cantar Chuá, chuá e as águas a correr Chuê, chuê Parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer A saudade no meio das águas Rolando também e a fonte a cantar Chuá, chuá e as águas a correr Chuê, chuê Parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer A saudade no meio das águas Rolando também A lua branca de luz prateada Faz a jornada do alto do céu Como se fosse uma sombra altaneira Da cachoeira Da cachoeira fazendo escarcel Quando esta luz na altura distante Fluir ofegante no poente a cair Dai-me esta trova Que o pinho de serra Que eu volte pra serra Que eu quero é partir E a fonte a cantar Chuá, chuá e as águas a correr Chuê, chuê Parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer A saudade no meio das águas Rolando também e a fonte a cantar Chuá, chuá e as águas a correr Chuê, chuê, chuê Parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer A saudade no meio das águas Rolando também Bem Amém